Agora, senhores, o carnaval desta sexta-feira, 19 de fevereiro, marcando a presença das escolas de samba do Grupo Especial. Está abrindo o desfile a escola de samba Imperatriz da Zona Norte, que representa o bairro Santa Teresinha, representa, enfim, a Zona Norte. A escola de samba Imperatriz da Zona Norte, fundada em 1993, na Zona Norte da cidade, com muitas dificuldades, a escola vem tentando mostrar seu potencial. Em 2013, a escola que tinha ligação com a associação, resolveu dela se desligar e viver sua vida independente. No mesmo ano, com tema enredo, alusão à sociedade, 15 de julho, conquistou o primeiro lugar do grupo que representava. Esta é a Imperatriz da Zona Norte. O grupo de acesso, ela conquistou o primeiro lugar, conquistando, portando uma vaga no grupo especial, que hoje ela faz parte. Desde então, a escola vem trabalhando e tentando mostrar o potencial da Zona Norte. Erva mate do cultivo, a tradição, venha com a Imperatriz a molhar um gostoso chimarrão. Este é o tema escolhido pelo Carnavalesco para este ano de 2010. Quando o tempo desenha, com sua pena, o ano de 1554, general Irala chegou à região de Guairá, situada a oeste do atual território do Paraná, e encontrou lá uma tribo de guaranis pacíficos e hospitaleiros. Um dos hábitos destes indígenas despertou muita curiosidade. Tratava-se do uso generalizado de uma bebida feita de folhas picotadas, tomadas dentro de um porongo, por intermédio de um canudo de taquara. Ao indagar sobre a origem daquela bebida, responderam os índios tratar-se da caiaí, um hábito que teria sido inicialmente de uso exclusivo dos pajés em suas práticas de magia, mas que foi estendido aos outros guerreiros em virtude de seus diversos benefícios. O tema é bastante extenso, muito bonito, que descreve com bastante propriedade, percebe-se, o trabalho de pesquisa feito pelo Carnavalesco para trazer este tema, desenvolver este tema, erva-mátrio, cultivo, a tradição, venha com a imperatriz a molhar um gostoso chimarrão. E está bem representado, portanto, o nosso principal refrigerante do gaúcho, que é a erva-mátrio. No inverno, toma-se como um refrigerante. Aliás, no verão, no inverno para aquecer, no inverno para aquecer, no verão para refrescar. Mas a Martínez está com a ficha técnica, tem as alas que estão sendo apresentadas neste exato momento. A escola já está chegando agora, mostrando a sua comissão de frente, que vem representando o Kaayari, deusa dos ervais, seduz o povo gaúcho. Essa é a comissão de frente da escola, que logo a paz vem com a sua porta estandarte, mostrando os ervais. E logo em seguida, o carro abre alas, o cultivo da erva e sua lenda. Agradecendo o apoio cultural de Nova Esquim, Sul Center, Flora Manhochum, Varejão Bonini, Paulinho Loterias, Lotérica Superprêmios da Caixa. O que é 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 o que Está aí então o carro Abre Alas da Imperatriz da Zona Norte, o cultivo da erva e sua lenda. Carnaval 2010, a nossa doce folia agora na passarela Imperatriz da Zona Norte. Fazendo seu carnaval, trazendo seu show na passarela. Música 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 Vale o esforço da Jura, que é sua presidente, da diretoria, do pessoal que trabalhou com as dificuldades que a gente conhece, que a gente sabe, mas que soube enfrentar e vencer. E aí está o público sendo premiado com esta entidade da Zona Norte, que está sendo vivamente aplaudida pela plateia. Logo após o segundo carro, então vem a sexta ala, representando a Índia, Iari. Música 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 Música